Música Olá, 13 ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro para 2016. Essas são medidas anunciadas pelo Ministério da Justiça para que esses crimes sejam descobertos, investigados e punidos. No NBR Entrevista de hoje, vamos falar sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. Nosso convidado é Beto Vasconcelos, Secretário Nacional de Justiça. Olá, secretário. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lilian, o convite e a oportunidade de falar aqui com você, com seus telespectadores, no NBR Entrevista. Bom, como se dá a corrupção na prática? Quem está por trás disso? Qual é o perfil dos criminosos? Lilian, a corrupção se dá de inúmeras maneiras. A corrupção no mundo, no Brasil, ao longo do tempo, ela se dá de inúmeras maneiras. Desde a pequena, a chamada pequena corrupção, o suborno, a conduta, o desvio da conduta ética, moral do cidadão comum, no ambiente público ou no ambiente privado, seja aquele suborno a um guarda de trânsito ou uma tentativa de furar uma fila, de desvirtuar um processo no qual você está envolvido, ou até grandes processos de corrupção, como processo de desvio de recursos públicos, ou até de sonegação de tributos federais, estaduais, municipais. Enfim, a corrupção pode se manifestar de diversas maneiras, em diversos ambientes, tanto públicos como privados, e por meio de diferentes agentes. Podem ser agentes, cidadãos comuns, funcionários de empresas, funcionários de entidades, ou agentes públicos, servidores públicos ao longo do território ou ao redor do território nacional. E que prejuízos esses crimes trazem ao Brasil? Eles trazem um prejuízo moral, de conduta, de desvirtuamento das relações pessoais indiscutível. E esse desvirtuamento moral, ele impõe ao país e a sua história, impõe as condutas e as relações entre pessoas, entre entidades, um prejuízo muito grande, que é o prejuízo da confiabilidade, é o prejuízo da transparência, é o prejuízo da concorrência, é o prejuízo do devido comportamento de cidadãos e entidades. Mas, para além disso, ele impõe prejuízos financeiros. Processos de corrupção, de desvios, de conduta, impõem prejuízos financeiros. Em especial, e no Brasil substantivamente a gente criminaliza a corrupção envolvendo recursos públicos, impõe-se um prejuízo ao caixa dos estados, do governo federal, dos municípios. E esse é um prejuízo ao povo brasileiro, ao desviar recursos que foram frutos de tributos pagos pelo povo, que deveriam estar sendo investidos em educação, saúde, em benefícios que se voltariam para a população brasileira, ao serem desviados a um enorme prejuízo na consecução de políticas públicas, a um enorme prejuízo no desvio de condutas éticas, condutas morais. Quais as punições existentes para esses tipos de crimes? Desde pequenos processos de irregularidades, podem culminar com advertência, multas, imposições de limitação à atuação administrativa, mas, sem dúvida, quando caracterizados crimes e tipos penais de corrupção, de lavagem de dinheiro ou outros, formação de quadrilha, ou outros crimes, hoje incorporados ao Código Penal brasileiro e a outras legislações correlatas, podem incorrer também em restrição de liberdade, ou seja, prisão de agentes privados ou públicos. E nesse contexto, como que é a atuação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro? A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a chamada e conhecida ENCLA, foi criada em 2003 pelo governo federal, junto com uma série de parceiros, de instituições públicas parceiras, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Legislativo, dos governos estaduais e municipais, além de inúmeros órgãos do próprio governo federal. A ENCLA, a Estratégia Nacional, é um fórum que comporta hoje mais de 60 instituições públicas destinadas à formulação, à implementação e ao monitoramento de políticas públicas voltadas ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Em 2003, se inaugurou uma nova fase do enfrentamento da corrupção e da lavagem de dinheiro no país. Nós temos fortalecido as instituições públicas, nós temos transformado esse país num país mais aberto, mais transparente e nós temos mudado as leis do Brasil, garantindo mais instrumentos aos agentes públicos para atuação firme contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro. E que avanços foram conquistados graças à ENCLA? Eu acho que, em termos claros e cristalinos, garantimos fortalecimento e autonomia às instituições brasileiras. Não importando a conjuntura que o país se encontra, ou quem ocupa que cargo ou que função no setor privado, as instituições têm hoje autonomia e força para atuarem. Veja-se o trabalho da Polícia Federal, veja-se o trabalho do Ministério Público Federal, veja-se o trabalho da Controladoria Geral da União, que é um ministério, foi criado como ministério para combater a corrupção no âmbito do governo federal. Hoje, com status de ministério, com carreira pública, com força para implementar essas políticas. Mas, para além disso, nós criamos um departamento para fazer cooperação jurídica internacional, ou seja, colaboração entre países no enfrentamento ao crime transnacional. A Receita Federal foi fortalecida com a fusão da Receita Previdenciária para enfrentar a sonegação de tributos. O CAD, que é um órgão administrativo do governo federal que enfrenta cartéis, ou seja, com lúios entre empresas para, na hora de contratar com o setor público, majorar preços ou obter outros tipos de benefícios. Nós reestruturamos o CAD e aumentamos significativamente a sua atuação. Isso tudo, Lilian, é fortalecimento das instituições, é garantia de autonomia. Nos últimos anos é isso que nós temos conferido. Mas eu destacaria uma outra conquista. Transparência. O Brasil hoje é mais transparente. Isso tudo foi conquistado nos últimos anos, na última década. O portal da transparência criado pelo governo federal tinha 60 mil acessos quando foi criado em 2004. Hoje tem 14 milhões de acessos. São 150 milhões de páginas visitadas por ano. A lei de acesso à informação mudou o paradigma de transparência no país. A lei da transparência fez a mesma coisa. Ou seja, um país que estava acostumado a fechamento, obscurantismo, falta de informação e nenhuma resposta à sociedade, de repente se abriu. Mostrou-se as vísceras. Mas isso é importante. Permitiu-se assim que a sociedade controlasse, que a sociedade fiscalizasse melhor o poder público. E por último, que eu acho importante destacar, as mudanças legislativas que houve no país nesses últimos anos. A lei anticorrupção, a lei de combate ao crime organizado e a nova lei de lavagem de dinheiro. Então isso tudo está englobado nas 13 ações de combate, de enfrentamento desses crimes. Quais são essas 13 ações? Eu diria que esses exemplos que eu dei de fortalecimento das instituições, transparência e nova legislação, muitas delas foram debatidas ao longo desses 13 anos da ENCLA. Muitas delas implementadas pela própria ENCLA e outras sugeridas no ambiente, num fórum da ENCLA. Para o próximo ano, novas ações a ENCLA se propôs a coordenar, implementar e sugerir para outros órgãos. E destacaria, na mesma linha de transparência, difundir a transparência para outros órgãos, além do poder público, do executivo federal. Então, difundir transparência no judiciário, no legislativo, nos tribunais de contas e nos ministérios públicos. Isso em parceria com esses órgãos. Uma ação proposta inclusive por esses órgãos. Mas, para além disso, desenvolver com a sociedade civil novas ferramentas de transparência. Não adianta só a gente informar e dar o dado ao acesso do cidadão. Ele precisa saber manusear e compreender o dado. Queremos avançar uma segunda etapa da transparência. E outras ações, como proteção e estímulo ao denunciante, de boa fé. Encontrar mecanismos, e isso a ENCLA vai estudar o ano que vem. Mecanismos de proteção daquele que quer apresentar documentos e informações que configurem ou que dão conta de um processo de desvio de recursos ou um processo de corrupção. Além disso, a ENCLA está propondo também uma nova fase no compliance, no programa de integridade das empresas. Ou seja, estimular que as empresas tenham regras próprias para que seus funcionários não se envolvam em desvios e atos de corrupção. Promovendo, por exemplo, uma maneira de aferir. Se uma empresa tem programa de integridade como programa de compliance, ela pode ter uma pontuação maior ou, de alguma maneira, desempatar em alguma contratação pública. Então, esses são os planos para o futuro. Esses são os planos para 2016. São algumas das ações que pretendemos, Lilian, implementar ao longo do ano de 2016. E dentro desses planos, continuam aqueles eixos norteadores? Quais são os eixos norteadores que são desenvolvidos? Essa foi uma novidade que nós implementamos na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, em parceria com a Controladoria Geral da União, por sugestão, inclusive, do ministro Valdir Simão, que tem implementado um excelente trabalho na CGU, de sistematização das ações de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Queremos colocar em linha todas as ações de prevenção, as ações de detecção e as ações de punição. Acreditamos, e o ministro Valdir tem sempre repetido isso, o ministro José Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça, tem sempre repetido a importância da gente implementar ações que sejam sistematizadas, para permitir que a gente implemente mais rápido e monitore seus resultados. Então, precisamos estar sempre atentos e preparados, não é? Sem sombra de dúvida. Aliás, o combate a qualquer crime, mas especialmente a corrupção e lavagem de dinheiro, requer de nós todos permanente acompanhamento, porque o crime se reorganiza, quando novas ferramentas... Eles são bem organizados, né? Eles são bem organizados. Nós também precisamos nos reorganizar. Obrigada, secretário, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado a você e a todos os seus telespectadores. E parabéns pelo programa. Obrigada. Outras informações no site do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.